Olá pessoal, temos aqui uma notícia bacana aqui para vocês. Hoje a gente começa o nosso curso de previsões com precisão e eu estou fazendo uma aula aberta. Convido todos vocês para participar, assistir essa aula, para vocês conhecerem, terem assim um gostinho da extensão, preciosidade de informações que vão ser passados nesse curso, para vocês entenderem melhor o alcance do que se trata esse curso. Então, uma aula aberta hoje às 18 horas. Vejo vocês lá.